Bom, então eu acabei de pescar esse peixe aqui e ele já me rendeu 32 tokens do jogo, eu já posso sacar e fazer dinheiro. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje pra falar de Carryverse, galera, joguinho metaverso que já está pagando tokens, você já consegue jogar, farmar, fazer o saque e ganhar dinheiro com ele. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todo o passo a passo pra fazer isso, beleza? Então se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Pra você ganhar dinheiro aqui no Carryverse, você vai farmar essa moedinha aqui que é o ícone da câmera. Então o nome dela é Celeb e é essa que a gente vai conseguir ganhar jogando. Depois a gente vai trocar o Celeb pelo P-Fandom, depois pelo Fandom, depois pelo token CVTX e é esse token aqui que a gente troca por dólar e faz dinheiro, beleza? Se a gente vir aqui na CoinGecko hoje, dá pra ver que o token Carryverse já está listado aqui, o CVTX, e ele tá nesse valor aqui de 38 centavos de real, teve uma leve queda porque a galera que tá jogando já está sacando aqui, beleza? Em média tá dando pra fazer aí 27 tokens por dia e isso dá mais ou menos uns 10 reais, tá galera? Mas isso aqui é pra quem joga, faz todas as missões e completa tudo certinho que tem dentro do game, beleza? Se você entrar aqui na Google Play, o Carryverse vai estar como pré-registro, ele ainda não foi lançado oficialmente no Brasil e é por isso que tem um sistema certinho pra seguir na hora de instalar o jogo pra jogar, tá? Primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no site apkpuri e fazer o download do game. Eu vou deixar todos os links que você vai precisar pra jogar o game aqui no primeiro comentário fixado, fechou? E já vou te dizer que eu não testei em celular, porque eu jogo sempre pelo emulador pra poder gravar. O único emulador que está rodando esse game é o Mumu Player, galera. Esse jogo aqui já tem uns 6 dias que ele foi lançado, acho que até mais, e eu não tava conseguindo jogar ele de jeito nenhum nos emuladores que eu tenho, eu testei em 3, 4 emulador, não ia. Assim que eu descobri que o game tava rodando nesse emulador, eu já vim baixar pra fazer o teste e quem mostrou isso foi o canal 100% NFT Gamer, que é um outro canal que também produz conteúdo de jogos, NFTs, conteúdo muito bom. Assim que abrir o game, você vai precisar conectar uma conta Google e depois disso você vai poder criar aqui o seu personagem. Tem várias opções de rosto, cabelo, estilo de corpo e cor da pele. Depois que você escolher tudo, você coloca o seu nome de usuário e dá play. Assim que iniciar no game, vai ter um tutorialzinho com 4 missões. Fazendo essas 4 missões, você vai conseguir ganhar o skate. Além disso, você também vai ganhar uma vara de pesca, o que é muito importante, porque uma das formas de ganhar a moedinha do jogo que você vai trocar pelo token é pescando, galera. Então no fim do tutorial, você vai ter tudo o que você precisa pra começar a jogar e farmar aqui, beleza? Então ó, eu já tô aqui no joguinho, essa aqui é a minha personagem, eu já tô até com skin, porque eu tava jogando e consegui ganhar umas roupinhas aqui. E esse é um jogo de metaverso, mundo aberto, onde você vai ter que seguir as missões aqui e coletar os tokens, tá? A primeira coisa, você tem aqui do lado o seu telefone. Clicando nele, a gente tem esse botãozinho aqui de Archivements. E esses Archivements, cada vez que você completa um, você ganha 100 camerazinhas, que é o token Celeb, né? Então conforme mais conquistas você for fazendo aqui, mais você vai ganhar de tokens pra depois converter e fazer dinheiro, tá? Eu já tenho essas duas aqui pra resgatar, então é só clicar aqui em cima dela, ó, e pronto. Já recebi a câmera aqui, e agora eu já tô acumulando ela pra poder fazer o saque, beleza? Outra coisa importante, aqui nessa cartinha é o seu e-mail, galera. E aqui, se você começar a jogar agora, você vai ganhar muita premiação, que essa daqui é a premiação do pré-registro, tá? Todos esses itens aqui você usa na gameplay, alguns são cosméticos, outros são pra você usar na sua casa, e outros são essa outra moedinha aqui, que é o dinheiro que você usa pra adquirir coisas aqui dentro do game, beleza? Outra forma de você ganhar os tokens aqui, são as missões diárias. Então aqui do lado, a gente tem o botãozinho escrito Daily Missions, clicando nele, ó, tem até essa daqui pra coletar, que era pegar três peixes, por isso que eu falei que conseguir a vara era importante, já vou coletar ela aqui. Toda vez que você coleta, você ganha essa moedinha de pirulito. E aí, conforme você completar 10 no dia, você ganha 500 câmeras aqui, pra você poder acumular e trocar pelo token, beleza? Falta fazer só duas missões diárias hoje, ainda faltam 7 horas pra terminar aqui o dia, então vai dar pra fazer aqui tranquilamente, tá? Além disso, a gente tem aqui também essa caixinha de presente, que você pode vir aqui e coletar tudo isso aqui de recurso. Esse dinheiro e esse diamante vermelho são moedas do jogo, que você usa pra comprar as coisas aqui dentro e ter um melhor desempenho, beleza? Também dá pra fazer isso aqui uma vez por dia. A gente também tem o passe da temporada, nesse passe da temporada, conforme você ganha experiência, vai liberando itens aqui pra você, tá? Tem o passe gratuito, que é o que eu tô usando, e também vai ter o passe pago, que você vai ganhar mais itens, só que não recomendo investir nada, beleza? Pra você aumentar aqui sua experiência no jogo e evoluir no passe de batalha, é coletando os pirulitos que você ganha nas missões diárias, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui também são as missões do jogo. Toda essa cidade tem vários personagens, então você tem que andar todo o mapa atrás dos NPCs pra poder conversar com eles e pegar missão e ganhar recompensa também, tá? Se você dá uma olhadinha aqui, ó, essa cidade ela é bem grande, tem vários prédios, todos esses prédios tem coisas pra você fazer dentro dele, tá bom? Então, logo nessa área que inicia no game, ó, conversando com essa mocinha ruiva, você já consegue pegar uma missão, essa missão vai te dar essa caixa de presente aqui, então você clica aqui no botãozinho azul pra aceitar, termina de falar com ela e logo vai aparecer essa setinha aqui no chão, ó, pra você seguir a missão e fazer o que precisa. Geralmente nas missões você tem que conversar com outras pessoas aqui na cidade ou entregar alguma coisa que ela pedir pra você levar, então tem que conversar com essa mocinha agora, vai aparecer aquele símbolo de interrogação em cima da cabeça dela e ela vai me mandar depois e falar com outra pessoa. E você vai fazendo isso até terminar a missão e ganhar sua recompensa, beleza? Ó, nesse caso aqui que ela pediu pra eu fazer não é nem conversar com outras pessoas, é coletar as câmeras que estão espalhadas aqui pelo mapa da cidade. São vários tipos de missão que tem pra você fazer e várias premiações diferentes também. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs, aqui tem vídeo quase todos os dias e sempre são projetos que já estão pagando de alguma forma pra você fazer uma graninha aí e ganhar um dinheiro, então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre isso e tamo junto, valeu! Ó, então terminei de fazer essa missão aqui de coleta e ganhei essa box de presente, então vou clicar aqui nela e aí ela vai abrir, vamos ver o que que eu vou ganhar, né galera? Vou ganhar uma skin de arquinho aqui de Natal, tá? Então às vezes as premiações vão ser skins, às vezes vai ser dinheiro, às vezes vai ser diamante e às vezes vai ser token celebre também, beleza? Outra coisa que dá pra você fazer aqui é vir aqui na sua bolsa e aqui você vai ter controle de tudo que você tem. Então, nesse primeiro botãozinho eu tenho um skate, ó, como eu falei pra vocês, a primeira missão vai te dar um skate e você vai conseguir andar com ele, ó, dá até pra lançar umas manobrinhas aqui e isso vai te deixar mais rápido no game. Continuando aqui, ó, a gente depois tem o botãozinho do pet, a gente ganha um pet também fazendo essa primeira missão, tá? Você clicando em summon, o pet aparece aqui e começa a te acompanhar, tá? Ele não sei se ele deve dar buff de alguma coisa ou se ele é só de enfeite mesmo. Além do pet, voltando aqui, a gente também tem essa opção da vara de pesca que eu falei que você vai ganhar aqui conforme você estiver jogando e ela é muito importante porque você precisa pescar no jogo pra ganhar mais tokens, tá? Aqui, clicando nos peixinhos da minha bolsa, ó, tem todos os peixes que eu já peguei e clicando em cima de cada um ele mostra o tamanho e tudo mais. Cada um deles tem um valor em tokens aqui e você vai vender todos eles depois, tá? Pra você pescar é bem simples, é só você ir pra praia ou pra algum lugar que tenha um rio ou um lago e eu vou lá agora pra mostrar pra vocês como é, beleza? Aqui de longe, ó, já dá pra ver que lá no fundo tem um barco e tem um pé de feijão aqui também. O pessoal fala que pescar nesses locais tá dando uns peixes mais raros, tá, galera? E pra chegar até lá é só você entrar na água e sair nadando. Então vou escolher aqui um lugar perto da água, vou clicar na minha mochila, clicar aqui na vara de pesca e clicar em equipar, beleza? Então já apareci com a vara aqui na mão, aí é só clicar aqui na isca, ó, e ela vai jogar e agora você tem que esperar o peixe aparecer, tá? Às vezes vai ficar aparecendo esses convites aqui pra entrar em grupo e tudo mais, aí vai de você, eu nunca joguei em grupo com ninguém, ó, o cara aqui acabou de pegar um peixão, você viu? Então a gente tem que esperar um peixe aparecer aqui no lago e morder o seu anzol. Às vezes demora um tempinho o peixe vindo, ele aparece uma exclamação azul, depois você vai ter que fazer esse minigame aqui, ó. Tem que acertar sempre no meio dessa barrinha pra você fisgar o peixe. Agora eu já consegui fisgar esse aqui, ó, aparece qual peixe é, o tamanho, o peso dele e aparece que esse peixe vale 32 moedinhas de câmera, tá? Então cada peixe que você pesca aqui tem valor dentro do jogo, beleza? Só clicar em Get e ele já vai aparecer aqui, ó, no meu inventário de peixes, tá vendo? Aumentou um aqui, ó, tava com quatro, agora tô com cinco. Esse aqui é o peixe novo que eu acabei de pegar. Quanto mais peixes você pegar aqui, mais você vai conseguir ganhar em tokens, mas ele tem um limite de pesca diário, eu ainda não cheguei nesse limite, não sei te dizer quanto que é, tá? Antes de continuar, eu queria falar pra vocês que o canal NFT Labs foi indicado aqui no site Play2Earn como o melhor criador de conteúdo nacional pro ano de 2023, galera. E eu vou precisar da ajuda de vocês votando aqui no NFT Labs pra ser o vencedor, tá? E é claro, quem votar aqui no canal vai tá ganhando aqui 20 Play2Earn Points e essa pontuação você vai poder trocar por recompensas, só que isso vai tá disponível agora no começo de 2024, tá, galera? Quais vão ser essas recompensas? Provavelmente vai ser acesso a jogos, NFTs e airdrops de criptomoedas. Mas voltando aqui pra votação, galera, tem vários canais e streamers participando, então é só você rolar a telinha aqui pra baixo porque tá em ordem alfabética, você vai encontrar aqui o NFT Labs, é só selecionar ele aqui, você pode selecionar até 5 canais pra tá votando, depois você desce a tela aqui até embaixo, clica Não Sou Um Robô e Login to Vote. Você precisa conectar a sua MetaMask pra poder validar o seu voto. Uma vez que conectou, é só clicar em Votar e aí vai aparecer essa telinha aqui, ó, dizendo que você votou e ganhou os pontos Play2Earn pra trocar por recompensas no futuro. Então se o NFT Labs já te ajudou de alguma forma mostrando projetos que tão pagando aí, bota aqui na gente pra dar essa força, beleza? Valeu, tamo junto. Voltando aqui pra cidade, a gente tem a loja de pesca que tem um peixe aqui em cima dela, ó, e é aqui que a gente vem pra poder vender os nossos peixes, ó. Então vou entrar aqui na loja e vou conversar com esse funcionário que fica aqui no canto, ó. Vou clicar no carrinho na cabeça dele e vai aparecer todos os peixes que eu tenho pra vender, beleza? Vou clicar aqui em Selecionar Todos e isso vai me dar 144 tokens, tá? Porque a maioria dos peixes que eu peguei aqui são todos comuns, tem um só que é em comum, então são peixes que valem pouco, os peixes tem raridade também, tá? Vou clicar aqui nessa câmera e eu vou receber esse valor agora porque eu vendi todos os meus peixes. Essa é outra forma de ganhar tokens aqui e é a forma que mais dá tokens. O que vai influenciar na sua pesca também é a vara de pesca que você tem, ó. Então vindo aqui nesse atendente, clicando nele dá pra ver que ele já tem uma missão pra passar pra você, ó. E vindo no carrinho de pesca você consegue comprar iscas. Esses itens aqui você usa pra fazer de isca na hora de pescar e aí cada item desse mostra aqui o que ele faz. A maioria ele aumenta 50% a chance de você atrair um peixe mais rápido. Além disso, aqui no painel da loja a gente tem opções de varas de pesca e as varas de pesca tem raridade também, ó. Vara comum, vara incomum, vara rara, heróica e lendária, tá? Cada uma delas tem o valor que ela custa aqui embaixo, ó. E além disso, clicando nela ele mostra a porcentagem que aumenta de drop. Então pra você ver, ó, a vara comum não tem porcentagem de drop nenhuma. É essa que eu tô usando. Se você pegar a vara heróica aqui que custa 12 mil dinheiros aqui do jogo, essa notinha verde, ela vai aumentar 400% a chance de vir em peixe raro, 400% a chance de vir em peixe épico e 200% a chance de vir em peixe lendário. Conforme maior a raridade do peixe, mais tokens você ganha aqui, tá? Além dessas varas de pesca que você encontra aqui no shop, a gente também tem esse botãozinho aqui no mapa escrito shop e aqui você consegue comprar coisas com o token do jogo, tá? E tem essa Fruit Road aqui que é a vara de pesca que aumenta a maior porcentagem de você pegar peixe lendário, tá? Então ela aqui mais vale a pena mas ela custa token. Aí fica a seu critério, vai da sua estratégia de jogo se compensa pegar ela ou não. Eu vou pegar assim que eu juntar essa quantidade de tokens aqui, tá? Clicando aqui no seu celular ele vai mostrar várias coisas que você pode fazer. E a gente tem aqui o login diário, galera. Esse login diário você vai entrando todos os dias, ganha recompensa em dinheiro do jogo e depois dos 7 dias você ganha 2 mil tokens aqui pra trocar por grana de verdade e fazer dinheiro assim, tá? Mais uma forma de ganhar os tokens aqui dentro. Pra você fazer o saque você precisa vir nesse site aqui eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado e você precisa ter uma carteira Kling. Pra você criar ela é só você conectar sua conta Google e essa conta que você vai usar tem que ser a mesma que você conectou no jogo, tá? Depois que você tiver essa carteira você vem e conecta ela aqui nesse site. vai aparecer a quantidade de token Celeb que você tem no jogo, tá? Então se eu colocar aqui no máximo eu vou ter 444 tokens e aqui você começa a fazer a conversão de Celeb pra P-Phantom vai dar 131 P-Phantom depois você vai trocar o P-Phantom pro Fandom que vai estar dando 130 Fandom e pra você trocar o token Fandom pelo token do jogo que é o CVTX você tem que vir nesse site aqui da ClickSwap, beleza? Conecta a sua carteira e aí você vai conseguir trocar pra CVTX depois só jogar na corretora e sacar pra dólar e fazer dinheiro dessa forma, beleza, galera? Eu não tô sacando agora porque eu vou acumular mais tokens mas é assim que faz o saque e é desse jeito que você consegue fazer dinheiro aqui jogando o Carryverse, galera jogo já tá dando pra formar o saque liberado é só realmente você jogar e ganhar, beleza? Deixa aí nos comentários se você vai jogar pra fazer um dinheiro e se esse vídeo te ajudou deixa o seu like e se inscreve no canal eu fico por aqui e tchau! E aí E aí E aí